São cinco os filmes nomeados para o Luxe Prémio do Público 2022. A película portuguesa Fogo Fato, de João Pedro Rodrigues, concorre pelo galardão a par de Triângulos da Tristeza, do sueco Ruben Ostlung, que já venceu a estatueta de melhor filme dos Prémios do Cinema Europeu e a Palma de Ouro, de Cannes, Alcarrás, da realizadora espanhola Carla Simon, os de ouro em Berlim, Close, do realizador belga Lucas Donte, Grande Prémio do Júri em Cannes, e o filme turco Burning Days, do realizador Emin Alper. Os nomeados foram revelados em Reykjavik, na Islândia, nos Prémios do Cinema Europeu. Há um número extraordinário de realizadores muito talentosos que estão a dar uma enorme contribuição de todas as maneiras, não apenas para o entretenimento, mas há também o elemento social, o elemento de justiça social e o elemento de direitos humanos e a natureza crucial do cinema para compreender quem somos, em que pontos está a sociedade, que mudanças precisam de ser feitas e refletir também sobre essas mudanças. Os filmes serão legendados nas 24 línguas oficiais da União Europeia e exibidos em toda a Europa. O prémio Luxe do Público não envolve só o público, mas também os nossos parlamentares, para reconsiderar, repensar, olhar para as coisas de diferentes culturas, de uma forma diferente, e talvez abrir a mente a ideias, lugares, questões. A escolha do filme vencedor é feita por votação em linha pelo público e pelos eurodeputados até o dia 12 de junho de 2023. Para votar, basta aceder ao website www.luxaward.eu.